Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Pra boteiro não A pra boteiro não Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Jodha e fali bae Sukla e teiro não Música Data te rona, Data te rona, Data te rona, Jodhá é fale pahé, Shukilá é te rona. Tu tali tu, Andtar Ioani, Amém Harei vingari, panei jai Jeevan jana, mili jai, mili jai, mili jai Sous lai teru na Jodhai bale paai, sous lai teru na Muzik A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL